Professor Marcos, tudo bem? Bom dia. Oi, professor Roberto, bom dia. Tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, papeando, conversando sobre yoga, estudando, aprendendo também com você. É um prazer. A gente tem muita coisa para conversar e experiências para trocar. Com certeza. O que vamos falar hoje? Bom, a gente tem uma infinidade de temas que a gente poderia tocar. E uma coisa que eu acho que despertou atenção na última conversa que a gente teve foi essa questão de nomenclatura, de às vezes você chamar uma coisa de pranayama e não é pranayama, você chama de asana e não é asana, essa coisa toda. E que as distinções só ficam claras quando a gente vai para os textos antigos e vê como que eles classificam e por quê. E a especificidade de cada coisa. Então, uma coisa, por exemplo, é a Viparita Karani. E, bom, só um parêntese, como que eu comecei yoga? Quando tinha 15 anos que eu ganhei o livro do Hermógenes de presente e comecei a fazer prática em casa sozinho e estava lá, Viparita Karani, no meio dos asanas. E durante muito tempo eu acreditei que era simplesmente mais um asana, apesar do nome ser diferente. O que acontece com isso? É verdade. O Viparita Karani é um exercício que está dentro de um outro grupo e muitas pessoas não sabem que o grupo que aloca esse exercício é o grupo das mudrais. Então, na rata pra de pica, esse exercício vai aparecer sendo proposto dentro das mudrais apresentadas no terceiro capítulo da obra, que fala sobre as mudrais. E é muito interessante, Roberto, porque entender que Viparita Karani não faz parte do grupo dos asanas, faz parte do grupo das mudrais, isso já é uma coisa importante, né? Só que existe uma grande deficiência de compreensão sobre o que são mudrais dentro do rata yoga, né? As pessoas pensam sempre em mudrais, quando conhecem como só gestos feitos com as mãos. Isso, é o mais comum. É isso? Isso é o mais comum. E essa mudra, bom, as mudrais no rata yoga, elas têm uma associação muito forte com o simbolismo, né? Sem esse simbolismo, as nomenclaturas praticamente não seriam criadas. Então, não existem nomes no rata yoga criados sem um tipo de motivação ou sem algum tipo de ideia ou poder que pudesse ser introjetado na prática, já que era uma prática com simbolismo muito forte. Então, por exemplo, Nadi Shodhana, que é um pranayama, a limpeza das nadis. Então, tem um objetivo ali, né? Surya, Breda, a perfuração que acontece pela inalação que é feita pela narina direita que é a narina solar. Tem um objetivo ali. Esse sol tem que esquentar um lugar e vai produzir um desbloqueio interno. Então, tudo tem um porquê, tem um objetivo. Então, a nomenclatura nasce com uma ideia e essa nomenclatura tem relação com um determinado objetivo, né? E no caso de Viparita Karani, existe um simbolismo que é muito mal compreendido até hoje no rata yoga contemporâneo, né? Que é o que é inversão. Que é um assunto bastante polêmico, né? Então, o conceito de inversão nos textos de rata yoga é completamente diferente do que a gente entende hoje como inversão. Se você perguntar para um aluno, o que é inversão? Ah, geralmente é alguma coisa onde o pé está acima da cabeça, porque isso leva sangue para a cabeça. Oxigênio é o cérebro, né? Então, ou então, as narrativas, elas são muito criativas e dizem, não, porque o yogi, ou a yogi-ni, ela, quando fica de cabeça para baixo, inverte a posição do corpo, ela vê a vida de uma outra forma. Mas esse tipo de afirmação, ela é mais recente, dentro de uma abordagem recente, né? E quando o Viparita Karani é explicado na rata paradípica, não é explicada com nenhum desse tipo de... com nenhuma dessas explicações, com nenhuma dessas explicações. Então, existe um conceito, existe uma ideia de que dentro do corpo do indivíduo, dentre tantas coisas, né, existe um sol e existe uma lua. E alguns textos, como a rata paradípica, localizam essa lua, aproximadamente, na região do pescoço, do pálato, tem uma lua. E essa lua, ela é especificada tendo uma boca virada para baixo. E essa lua secreta uma substância que poderia conferir imortalidade ao praticante de Hatha Yoga. E a imortalidade é um dos objetivos do Hatha Yoga, né? Um dos objetivos, no sentido, é um dos sinais, é uma das consequências da libertação espiritual. Como você, por sinal, explica muito bem, e seria até bom você aproveitar o espaço e explicar depois sobre o conceito de libertação espiritual também muito mal compreendido, né, pelas pessoas. Porque o que é vencer, o que é ser imortal, né? E, Roberto, você é um dos professores que explicou isso da melhor forma que eu já vi em cursos e em palestras. Bom, então, essa substância, ela vai descendo, ela vai pingando da lua, vamos dizer assim, e ela é absorvida por um sol que, supostamente, se localiza na região do umbigo e que é descrito como sendo de temperatura morna. E quando essa substância, ela desce e cai no sol, que a absorve, a pessoa só pode ter na vida um resultado que eles vão chamar de um resultado mundano. Vai ser uma pessoa normal, vai nascer, vai morrer, vai fazer as coisas, vai ficar doente, vai ser feliz, vai ter uma vida normal, uma vida como eles vão chamar de mundana, habitual. Mas, se eu conseguir, por alguns dispositivos, solver ou sustentar esse néctar, evitando que ele caia no sol, eu consigo conquistar a imortalidade. Afinal de contas, o nome desse líquido é amortar, que é a não-morte, né? É o líquido, é o néctar, é a ambrosia, é o néctar da imortalidade. E, ao conquistar essa substância, eu vou atingir o objetivo. Então, inverter é não deixar que a lua fique acima do sol, porque, caso contrário, o sol absorve o poder da lua, nesse caso específico, que a gente não pode generalizar isso para o outro, nessa explicação específica. E não tem nada a ver com levar oxigênio para o cérebro. Você pode pegar um oxímetro e colocar na ponta do dedo e pode ficar de cabeça para baixo, a saturação do sangue não vai ser modificada, ela não tem modificação. Isso já é provado cientificamente. Então, a gente não precisa, só em casos patológicos, a gente poderia fazer algum tipo de manobra que pudesse interferir na saturação de oxigênio no cérebro. O que acontece é que mais sangue é levado para a cabeça, isso não é descrito nas obras, necessariamente. E esse sangue que é levado para a cabeça, Roberto, ele pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, acidentes vasculares encefálicos. Nenhum professor de yoga pode garantir que uma pessoa recebendo esse fluxo de sangue ao fazer uma inversão não tenha um acidente vascular. Então, essa técnica, às vezes, ela é tratada como se chassa, escorpião e outras técnicas como se fosse isenta de risco. Mas isso que os fisiologistas chamam de congestão, ou seja, um acúmulo maior de sangue, leva um tempo para o coração resolver isso, através da competência cardíaca e, de alguma maneira, normalizar, por isso a gente fica com a cara muito vermelha, é o que se chama, se compreende como inversão. Não é isso que o Hatha Yoga aborda. Inversão é totalmente diferente, é colocar, deixar a Lua abaixo do Sol para que essa força não seja perdida. Então, isso é um exemplo de uma compreensão muito imprecisa dessa questão. Foi bom você citar isso de riscos, porque tem muita gente que diz, não, yoga é para todo mundo, é uma coisa que só faz bem, nunca vai fazer mal a ninguém, mas se a pessoa não é bem orientada, se ela começa a fazer coisas que não pode, então ela pode se dar mal. E, às vezes, isso não fica claro. Então, na Hatha Pratipika tem até um alerta, quando vai, no capítulo 2, quando vai começar a falar de pranayama, etc., então fala que o yoga, quando é bem praticado, ele pode curar todas as doenças, etc., mas quando é feito de uma forma descuidada, pode matar a pessoa e produzir doenças. Então, isso já era um aviso que aparecia lá de uma forma muito clara e que as pessoas não levam muito em conta. Então, em princípio, todos os tratados mais detalhados, modernos, costumam ter as contraindicações médicas. Isso é extremamente importante para todo instrutor, toda instrutora saber. e problemas cardíacos que a pessoa pode ter e tem que tomar extremo cuidado com várias coisas. Então, é importante também levar isso em conta. E, aliás, deixa eu aproveitar para comentar uma coisa. Depois da nossa última conversa, teve uma pessoa que comentou, ah, sim, é legal, yoga tradicional, mas tem muita coisa boa, moderna. Sim, claro que tem. E tem muitos estudos feitos no século XX que esclarecem coisas como essa, de determinados riscos, etc. Agora, um ponto que eu sempre critico nos professores modernos é usar nomes errados e vender bijuteria como se fosse joia. Então, você tem que saber o que é o que. E as pessoas, às vezes, usam nomes antigos de coisas muito importantes e que têm uma determinada finalidade como se fosse outra coisa e tal e banaliza determinadas coisas que são extremamente importantes na tradição e os praticantes ficam sem saber que existe uma outra coisa mais valiosa, né? E pega aquela bijuteria e diz, ah, nossa, eu consegui isso daqui. É verdade, Roberto. É verdade. E isso é muito sério, né? Porque, olha só, coincidentemente, eu estou aqui com dois livros. Esse é o livro do professor Aenga. E a primeira edição desse livro, ela é de 1900... Deixa eu só confirmar aqui. O pessoal que está assistindo a esse vídeo, a gente está fazendo aqui em tempo real, tá, gente? Então, olha, primeira edição de 1966, tá? Esse livro chama Light on Yoga. É um best vendido, mais de milhões de exemplares por todo mundo. É importante a gente entender que se a gente tem um livro com milhões de exemplares vendidos, milhares de exemplares vendidos, nós temos ideias que foram propagadas para milhares de pessoas, tá? Bom, eu gostaria de mostrar esse livro para ilustrar bem o que você fala. E temos aqui um outro livro que é contemporâneo, que ele se chama Asana Pranayama Mudra Ibandha, do Swami Satyananda Sarasvati, que é lá do Nordeste, de Birra, né? Esse livro tem a primeira edição em 1969. Esses dois livros têm duas coisas muito similares. Um tem em torno de 602 imagens fotografadas, e esse aqui tem em torno de 600 imagens em desenho, né? Mas em termos de 600 técnicas apresentadas. Veja, o volume de exercícios apresentado em obras clássicas de Hatha Yoga sempre foi um volume modesto. Quando a gente pega no final da produção literária, que a gente pega uma obra, por exemplo, como A Geranda Samhita, a gente vai encontrar ali 32 posturas, 20 tipos de técnicas de limpeza, que são desdobramentos de técnicas principais, 8 tipos de pranayamas. Veja, mesmo que exista um volume, é um volume ali que se a gente juntar tudo, não passa de ser em exercícios, né? A gente tem na rata pradípica anterior, ou século XIV ou XV, talvez, a gente tem ali em torno de... Temos 15 posturas com 8 tipos de pranayamas, com 10 mudras, alguns tipos de nada no santo, de técnicas de união, de samadhi, explicadas. E aqui você tem um livro com 602 técnicas, mais ou menos 600 técnicas, e isso só faz crescer, né? A partir de meados do século XX. Tem um brasileiro aqui que criou um livro, publicou um livro com 800 imagens inicialmente, depois foi para mais de 2000, tem o orquino Daniel Lacerda, que lançou aqui o livro com 2100 posturas. Então, o professor de yoga, de alguma maneira, precisa entender que todo esse excedente, ele é criação de muitos professores que decidiram criar coisas, e muitas dessas coisas, Roberto, como você falou, são batizadas com nomes em sânscrito. Então, a pessoa que está chegando no universo do yoga diz, pô, o nome sânscrito, isso deve ser indiano e, consequentemente, antigo. E muitas coisas são muito modernas, recentes, vieram do círculo. Por exemplo, o exercício do gato espreguiçando, ele consta aqui nessa obra. Ele já existia em livros como a ginástica primária do Niels Buck, um treinador da equipe olímpica, da equipe escandinava, de ginástica olímpica. Ele já existia, nunca existiu nenhuma obra clássica do yoga. Mas esse autor colocou o nome de Marjariyasana. Então, o leigo vai chegar, pô, o gato Marjariyasana é asana. Se o mestre indiano está dizendo, como é que ele vai ter condições de contestar? Até ele entender o que é asana. Leva tempo. Entendi. Então, tudo isso gera uma grande confusão mesmo. Então, eu sempre digo, é importante a gente fazer algumas perguntas. Se a gente botar isso no nosso checklist de estudo, pode dar muito certo. Então, por exemplo, de onde vem a técnica? Certo? De onde vem? O lugar de onde surge? É uma coisa ocidental, surgida nos Estados Unidos a primeira vez, na Europa, ou surgiu na Índia? Segunda pergunta, de quando é essa técnica? Para a gente saber se isso é mais antigo. Terceira pergunta, mesmo que seja antiga ou moderna, para que serve isso? O professor precisa entender como é que isso funciona no corpo. Para que serve isso? E a quarta pergunta, que eu acho que é uma obrigação social. responsabilidade social. Existem riscos? Porque se o professor, ele pensa, ou a professora, ah, não, tudo que no yoga, não há riscos, né? Eu queria até que você falasse depois sobre essa questão. Será que não há riscos? Ele pode estar expondo a pessoa que, inclusive, o remunera e que, de alguma maneira, é responsável pela sua subsistência, sua sobrevivência. Então, a gente não pode fazer com que uma pessoa, em hipótese alguma, tenha um acidente provocado pelo nosso desconhecimento do funcionamento de um exercício. Então, se a gente, com essas quatro perguntas, a gente resolve muitas questões e a gente se torna mais investigativo. A gente vai ser mais curioso, mais investigativo e a gente vai observar que muita coisa realmente é antiga, mas uma grande maioria, especialmente, o yoga contemporâneo, ele é praticado e aplicado predominantemente com exercícios que não são da tradição do yoga. O corpo principal, mesmo em escolas mais refinadas, a maioria não faz parte do yoga antigo indiano. É. Foi bom você mostrar esses dois livros porque são autores indianos. Então, isso é o que, muitas vezes, passa essa confiança para a pessoa. esse autor aqui é indiano, então isso aqui faz parte da tradição. Então, tem muita essa confusão. Tudo que vem da Índia é tradicional. Não é. Não é. Então, a pessoa tem que entender que não foram os ocidentais que pegaram e criaram o yoga moderno. Ele começou a surgir e foi na Índia. depois veio para o ocidente. E até hoje tem pessoas da Índia inventando coisas e que todo mundo acha que são coisas tradicionais. E, às vezes, dando as interpretações que não são corretas. pessoas, né? Então, um exemplo que eu abordo, às vezes, é a questão do Pratyahara. Pratyahara é um ângua importante dentro do yoga de Patanjali, a retração dos sentidos. A palavra Pratyahara quer dizer retração. Não fala sentidos, mas todo mundo entende que a retração dos sentidos é o significado tradicional. e uma vez eu estava, gosto muito de usar figurinhas nas minhas aulas, então eu estava procurando figurinha de Pratyahara pelo Google Imagens. Aí aparece uma moça com as mãos tampando os ouvidos, os olhos, as narinas e a boca e o site explicava que isso era Pratyahara, que então era você bloquear os seus sentidos. aí depois, procurando, acabei descobrindo que essa interpretação, que eu vou explicar porque é totalmente inválida, ela está associada à escola do Yogendra, uma escola extremamente antiga na Índia, mais de cem anos agora. O pavro não foi o Yogendra, mas foi filho dele que transmitiu essa interpretação. E por que que eu considero como uma interpretação totalmente equivocada? Primeiro, se você quer tampar, fechar os ouvidos, os olhos, a narina, as narinas e a boca? Quanto tempo esse exercício pode durar? É uma coisa que vai durar enquanto você conseguir prender a respiração. Você vai estar mais preocupado em prender a respiração do que qualquer outra coisa nesse exercício. E para que exatamente que serve isso? Para que que o Patanj queria que a pessoa fizesse esse tipo de prática? O Patanj é o primeiro que eu saiba que representa essa prática? Para que que serve isso? Então, você se afastar das perturbações externas, fechando os órgãos dos sentidos? Bom, e a gente nessa prática ensinada aí, nessa versão de Praterra, a pessoa fecha quais sentidos? Audição, visão, olfato, paladar. A gente tem cinco sentidos. O quinto é o tato. Como é que você bloqueia o tato? Então, se a pessoa está lá no estúdio de yoga fazendo esse suposto pratyahara e vem alguém bate no ombro dela, ela sente. Ela não está, se ficar muito quente, se ficar muito frio, ela sente. Isso é tato. Você não bloqueia o tato? Bom, então, vamos sofisticar, vou exagerar agora essa interpretação. Então, a gente pode vender um pacote de Praterra onde a pessoa fica numa sala totalmente escura, imerso até o pescoço de água morna para diminuir os estímulos táteis e é escuro e a pessoa não tem estímulo de sabores nem de perfumes nem de nada e é com aquelas paredes que absorvem totalmente o ruído. Pronto. Vendemos um pacote de Praterra e para quê? Para quê? E existem experimentos que mostram que a privação dos sentidos desse modo em condições artificiais é uma coisa que não é legal para a cabeça da pessoa. Não faz bem. Agora, a interpretação que parece ser correta do Praterra no Yoga do Patanjo é o quê? É você ter um controle sobre a sua sensibilidade, sobre os cinco sentidos no sentido de bloquear, mas no sentido daquilo não afetar você emocionalmente, não prender você. E essa explicação ela aparece sem o nome Pratyahara, por exemplo, dentro da Bhagavad Gita, a importância de você controlar os sentidos, a expressão não retração dos sentidos, mas controle dos sentidos, aparece antes do Patanjali e ela faz um sentido por quê? porque o Yoga não pode ficar preso aos estímulos externos e ser manipulado por essas sensações. Ele não precisa bloquear isso, mas ele tem que ser capaz de agir, de tomar decisões independentemente do que vem de fora e isso é extremamente importante. então isso faz todo sentido dentro da trajetória de um Yogi ou de uma Yogi Ni, vai ficar tapando os olhos, não. Então é um desses exemplos de estão vendendo uma bijuteria, qualquer um pode tampar, fechar os olhos, ouvidos, etc, durante um pouquinho de tempo e aí a pessoa fica, nossa, eu estou fazendo Pratyahara, esse entusiasmo, e está com bijuteria, não chegou a joia, não chegou a joia que realmente é transformadora e que é importante dentro do caminho do Yoga. Perfeito, Roberto, e é impressionante, porque são pequenos detalhes como esse que você fala, que as pessoas às vezes reproduzem, reproduzem e não perguntam, é verdade, e o tato, onde é que anda? Porque o próprio contato, o próprio toque já é o tato ativado, e às vezes a gente não faz essa pergunta que você criticamente conseguiu trazer aqui para a gente. E, além disso, Roberto, muitas vezes o foco está na inibição, mas a inibição ela nunca é desprovida da intenção para que serve isso, como você falou, ou seja, não se anula para se anular simplesmente, ou seja, a competência se anular tem um objetivo espiritual, e muitas vezes o foco na aplicação do exercício, qualquer que seja que possa se dar o nome disso, e, por exemplo, esse exercício não é um exercício originalmente, ele pode ter a ação sobre os sentidos, mas ele não é o exercício que a gente vai encontrar na obra Pratihahara, e existe uma obra chamada Garanda Samhita e ela traz o Pratihahara explicado talvez no capítulo que eu conheça, que eu conheça, porque a gente está tendo acesso a cada vez mais publicações que vão chegando até a gente, então acho que o professor tem que dizer assim, olha, que eu conheça, dentre as obras que eu tenho, dentre as obras que eu expliquei para a gente não parecer que a gente conhece tanta coisa assim, porque é tanta coisa para a gente, mas eu gostaria de mostrar para o público que está nos ouvindo aqui, como isso que o professor Roberto falou está tão correto. No quarto anga apresentado na Garanda Samhita, ela apresenta o caminho para o êxito do yoga, em sete etapas, e o quarto anga é Pratyahara. São só sete frases para explicar o que é Pratyahara, segundo essa obra de Rathayoga. E ela vai dizer exatamente o que o professor está dizendo aqui, eu vou ler as sete porque é muito simples, é muito rápido, então ele vai dizer assim, agora exporei o excelente Pratyahara, cujo conhecimento destrói os inimigos como desejo. Segunda frase, onde quer que se vá, a mente vagabunda e instável deve ser apartada dali e colocada sobre o controle do ser. Como você falou, é uma coisa que a gente tem que controlar, desenvolver a habilidade de obter algum tipo de controle sobre isso. Onde quer que se vá, a mente vagabunda e instável deve ser apartada dali e colocada sobre o controle do ser. Terceira frase, aonde vai o olhar vai a mente, por isso deve ser mantido sobre o controle do ser. Quarta frase, a mente deve ser retirada do que é escutado, seja respeitoso ou insultante, agradável ou terrível de ouvir e deve ser posta sobre o controle do ser. A mente deve ser retirada das sensações produzidas pelo calor, pelo frio, deve ser posta sobre o controle do ser, o si mesmo. Penúltima, deve-se retrair a mente dos cheiros, sejam doces ou hediondos e deve ser colocada sobre o controle do si mesmo. E a última, a mente deve abstrair-se dos sabores doces, ácidos, amargos e posta sobre o controle do si mesmo. Então, algo que se faz de forma voluntária para que exista esse controle e não muitas vezes de uma forma forçada, de uma forma artificializada e sem direcionamento, porque a gente pode até inibir artificialmente a audição, mas também e para que isso? Para que eu estou fazendo isso? O que é que isso impacta? E tudo isso é desvio de compreensão que vai interferir no curto, médio e longo prazo no resultado da sua aula de yoga. Como você acaba essa aula de yoga depois de fazer isso? Então, tudo isso interfere bastante, não é, Magata? É, exatamente. Porque aí ele está explicando bem a questão de que os nossos sentidos puxam para fora, eles são feitos para isso, e você pode, então, se prender e ter reações agradáveis e desagradáveis com essas sensações de todos os tipos, com sabores, com olfato, até frio e calor, que está citando também as coisas táteis, que vem através do tato, etc. e você tem que controlar isso. Não é bloqueando os sentidos, é controlando as suas reações. Então, todas as obras, como a Bhagavad Gita, falou muito que você tem que se livrar das atrações e aversões que controlam as pessoas comuns. não é? Então, a gente, uma pessoa comum é controlada por aquilo que vem de fora, você tem que obter um controle sobre isso, não é? Isso são as coisas justamente que vêm pelos sentidos, não é? Então, ao invés de bloquear os sentidos, não é? Um exercício que às vezes eu recomendo é o seguinte, vai passear num shopping, vai passear num shopping e presta atenção naquilo que está puxando os seus sentidos, não é? Então, as luzes, a música ambiente que é feita para deixar você relaxado, etc., não é? Os perfumes que às vezes borrifam nas lojas de roupa, não é? Simplesmente para atrair a pessoa, não é? Então, presta atenção nisso e se torne indiferente em relação a isso. Isso é um exercício de praterrara, de olhos abertos, sentidos todos abertos, passeando no shopping e se tornando não uma vítima dos seus sentidos, mas adquirindo esse controle, como você colocou ele. Maravilha. E a gente, e é importante, não é? Que exista uma instrução madura, não é? Porque os alunos, muitas vezes, e as alunas, absorvem isso de uma forma às vezes muito literal, né? E às vezes podem criar alguns tipos de neuroses, podem criar alguns tipos de fixações, né? Que nem sempre são saudáveis, né? Então, é importante compreensões mais precisas, né? Abordagens que possam entender o estágio que um determinado aluno está, como é que ele pode receber um tipo de informação, né? Isso acontece muito com aquele grande paradigma da mente parada, né? Então, ou até mesmo esse conceito que existe sobre a maneira como muitas pessoas compreenderam o conceito da atenção plena, né? Então, a depender de como você entenda isso, você pode ter uma relação saudável com isso, ou pode ficar desconfortável quando perceber uma distração, né? Pode ficar desconfortável quando durante um processo reconhecer que está pensando, né? E você pode se castigar por isso, se punir por isso, né? É diferente de lidar com isso e arranjar uma estratégia, talvez, para não se perder num determinado tipo de pensamento. Então, esses conceitos, entender os conceitos do yoga, os fundamentos, é de extrema importância para que o processo de qualquer pessoa seja realmente saudável e produtivo. E realmente o yoga possa ser uma ferramenta de transformação e não só uma ferramenta para um gerenciamento de estresse pontual, né? Ou seja, eu faço yoga, fico relaxado e vou dormir bem, tá bom, ótimo, já é uma possibilidade a gente tem que respeitar. Mas a proposta do yoga não é uma proposta tão simples assim e não precisa ser tão simples assim, né? Então, vai depender muito de como a gente instrui isso também, né? Como a gente personaliza essas instruções. É. Eu queria voltar numa coisa que você citou quando você estava dando exemplos aí de coisas que aparecem de uma forma em obras antigas e agora são diferentes. Então, você falou de Nadi Shodhana, né? Então, na rata pra de picar é colocado antes dos pranayamas, né? É uma coisa que vem antes dos pranayamas, atualmente isso é colocado no meio dos pranayamas, etc. E o próprio nome, como você indicou, já diz pra que serve a purificação das Nadis. Só que um praticante iniciante de yoga não tem a menor ideia do que é isso, pra que isso está se encaminhando, por que que ele precisa disso, que efeitos isso vai produzir na pessoa. Então, é um outro exemplo extremamente importante, por quê? Porque dentro do yoga tradicional, rata yoga antigo, a pessoa está atuando naquilo que a gente chama de estrutura sutil, o corpo sutil, que tem esses canais que não são, não fazem parte da ciência ocidental, não fazem parte da medicina ocidental, que são as Nadis, os chakras, essa coisa toda, e lidar com essa estrutura sutil é fundamental dentro do rata yoga clássico. Rata yoga clássico não é pra trabalhar articulações, coisas desse tipo. Então, se a pessoa não sabe, como você frisou bastante, pra que que serve isso? qual era a finalidade dessa prática? E, obviamente, nem toda prática é pra todo mundo. Então, depende de o que que você está querendo. Se a pessoa realmente procurou yoga hoje, pra ficar mais tranquila, pra melhorar questão de alguma dor, incolume, essa coisa toda, então, é um objetivo vado? Sim, é um objetivo vado você se sentir melhor, mas a pessoa tem que saber que tem outras coisas dentro do yoga antigo, que o objetivo dos yogis não era resolver insônia, nem dores de coluna, nem ficar bem nesse sentido. Foi pra isso que o yoga tradicional foi desenvolvido. Então, no rata yoga tradicional, atuar sobre essas impurezas que estão nesses canais, nas nadis, é importantíssimo porque depois você vai trabalhar com eles, especialmente com a sushumna, e vai fazer com que os poderes vitais penetrem lá, especialmente prana e apana, que não é muito explicado mais hoje em dia. e movimentação da kundalini, que só vai poder ocorrer quando esses canais ferem limpos, etc. Bom, é pra esse caminho que nós estamos querendo ir ou não? Então, cada prática tem o seu significado dentro de um contexto e essa descontextualização. Então, Nadi Shodhana é um pranayama. Então, vamos fazer esse pranayama. é um empobrecimento do nosso conhecimento sobre o yoga, não é? Com certeza, Roberto. Poxa, esse assunto sobre Nadi Shodhana, a gente poderia, acho que a gente ficaria aqui, talvez, uma hora falando sobre isso, viu? Porque muito assunto, muito conteúdo que a gente poderia falar sobre isso. é muita coisa mesmo. Mas você está certíssimo. Hoje em dia, existe uma didática, entre aspas, aplicada ao yoga. O que é essa didática aplicada ao yoga? Um professor, geralmente, é treinado no curso de formação para dispor as técnicas que ele aprendeu, os exercícios que ele aprendeu, em uma determinada ordem. Agora, essa ordem, ela pode dialogar com a ordem de apresentação dos exercícios nas obras. a gente observa que existe uma ordem de apresentação que não necessariamente significa, por exemplo, empatante. Não significa que você vai fazer necessariamente asana, depois vai fazer... Porque muitas dessas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na hora do pranaima você está em asana, na hora do pranaima você está em... Ou seja, esse sentido linear nem sempre é o que... É como a gente às vezes absorve inicialmente, mas a gente tem que pensar que não necessariamente é assim. Faça isso, depois faça aquilo, isso e aquilo. Muitas obras não apresentam uma asana sequer. Algumas apresentam poucos. Como eu poderia fazer uma sequência de asanas, por exemplo, numa obra que apresenta apenas duas posturas? Não teria uma sequência como a gente vê hoje em dia. Então existe uma didática contemporânea que usa princípios da didática geral. Por exemplo, da parte para o todo, do simples para o complexo, a variação de estratégias didáticas em um planejamento. Tudo isso é interessante, porque senão o yoga viraria um grande improviso. porém, se a gente conseguir fazer isso, que já é adaptação, então vou fazer um parênteses aqui. Quando uma pessoa diz que vende, quando uma pessoa diz que ensina o hatha yoga tradicional, a gente tem que olhar para isso de uma maneira com um pouco de atenção. Pode ser força de expressão, a pessoa pode estar se comunicando, talvez de uma forma imprecisa, porque ela quer dizer, olha, eu estudo os textos tradicionais e ensino com base nesses textos. Tudo bem, mas de qualquer forma existe uma imprecisão na comunicação. Pode ser que a pessoa desconheça completamente os textos tradicionais e acredite, simplesmente, tenha uma fé que ela ensina o yoga tradicional. E na pior dos mundos, dos cenários, pode existir um certo mal intencionado, algo mal intencionado nesse marketing. ninguém em 2024, pelo menos, eu não conheço, vou ser mais flexível, eu não conheço ninguém que possa nesse momento, eu não conheço ninguém que possa ensinar o autêntico o hatha yoga tradicional, porque o hatha yoga tradicional tem uma estruturação, tem elementos, tem peças, tem um jeito de ser que é totalmente diferente do jeito que a gente vai ensinar numa sala de aula, recebendo mensalidade sem dedicação exclusiva, etc, etc. Então, tem uma desconfiguração que já não permite a gente afirmar isso. A gente pode dizer que ensina um yoga baseado, mais fundamentado, com diálogo, com esses textos, com consistência, mais consistência ou menos consistência, talvez a gente pode encontrar coisas assim. Nesse sentido, Roberto, o uso apropriado do exercício no momento adequado, ele precisa ser bem compreendido. Se o professor não entende isso, se a professora não entende isso, vai começar uma aula de hatha yoga, por exemplo, fazendo um pranayama. E quando a gente vê isso acontecer, é porque existe um estudo normalmente muito reduzido, porque, veja bem, a Rata Pradipkai diz, após realizar os asanas, você vai praticar pranayama com dieta específica, mitahara, com orientação do guru, não é isso? Então, existe uma ordem de apresentação que sugere que a prática do asana é importante para o momento seguinte, e o asana já está presente na hora do pranayama, ou seja, a pessoa está em asana na hora do pranayama. Nadi Shodhana, na Rata Pradipkai, é um pré-pranayama, e raramente a gente vê alguém falar sobre isso, eu fiquei tão feliz quando eu vi a sua primeira palestra, você falou, Nadi Shodhana é um pré-pranayama, raramente a gente vê isso, mas se a gente analisar, quem lê pelo menos cinco vezes aquela obra, vai dizer, por que o Nadi Shodhana está aqui, se não funcionar, ainda vão entrar os chatos karmanis, e ele não está presente na listagem com os oito pranayamas, então criticamente a gente pode dizer que na Rata Pradipkai é uma técnica preparatória, né? E essa preparação, se ela não for feita de uma forma adequada, ela não vai produzir nenhum tipo de resposta suficiente, se não um grau de relaxamento, mas a proposta não era só relaxamento através da respiração, é realmente produzir uma transformação interna, pelo equilíbrio entre o Sol e o Lua dessas técnicas, produzir uma condição de estabilidade antecipada para a pessoa chegar ali no pranayama e engajar mecanismos que poderão despertar Kundalini, coisa que não é associada ao Nadi Shodhana nessa explicação, o despertar de Kundalini como o uso de, por exemplo, Mulabanda, Jalandhara, tem professores que usam Nadi Shodhana com Mulabanda e com Jalandhara, isso não está descrito na etapa preparatória porque a etapa preparatória não previa acionar esses dispositivos, então isso é uma colagem que muitas vezes descaracteriza muito o exercício, Roberto, pela má compreensão. É, você citou aí de passagem, acho que é legal a gente tocar nesse ponto, né, o Nadi Shodhana, na rata para de picar, né, é descrito como você inspira pela lua, retém, depois você expira pelo sol, né, então aquela questão do sol e da lua aparece de várias formas dentro do Hatha Yoga tradicional, né, então você colocou da produção do Nectar, da Amrita, etc., que é uma das abordagens, outra abordagem dentro das mesmas obras, né, é essa polarização lá do esquerdo é lunar, lá do direito é solar, e no Nadi Shodhana você está atuando sobre os dois lados, né, então inspira, inspira pelo outro, aí inspira pelo direito, inspira pelo esquerdo, etc., e você está, no caso, equilibrando, né, dois poderes fundamentais dentro de você que estão associados ao funcionamento da amatomia sutil, não é para se entupir as narinas, é uma coisa completamente diferente. Exatamente, exatamente. Ô, Roberto, é, equilibrar sol e lua, né, e quando a gente conhece isso, e muitas pessoas tentam dizer, ah, então o sol que é bom, a lua que é boa, o sol é, não, não, não tem nada disso, sol e lua são forças de uma grandeza especial e responsáveis por fazer aquele organismo funcionar da forma que ele já funciona, só que os textos dizem que existe, existe sempre algum tipo de predominância, ou do sol ou da lua, e a maneira de interferir nisso que acontece ciclicamente, né, eles dividem, inclusive, o tempo do dia em partes, mostrando que existe esse tipo de assimetria de forças, né, e quando a gente faz isso de forma voluntária, estimulando o sol, estimulando a lua, estimulando o sol, estimulando a lua, e interferindo, no caso da Rata Paradipika, vai falar até mesmo do uso de retenções, mas não do uso de bandas, então você vai conseguir uma purificação. A obra descreve, né, ela é prescritiva, então ela descreve, ela fala sobre o prazo para se fazer isso, e vai falar, pessoal que está ouvindo a gente aqui, de uma carga, que aí você entende porque que a gente não faz exatamente o Hatha Yoga tradicional, né. Então, vamos lá, se preparem, viu, estão preparados muito tempo aí para praticar, né, então, a Rata Paradipika vai dizer, logo após a explicação do Nadi Shodhana, sugerindo que essa prática pode estar associada ao Nadi Shodhana, especialmente, já que nos oito Pranayamas não existe essa associação direta, mas ele vai dizer que os trabalhos com os Pranayamas, essa informação que eu estou passando, ela pode estar associada ao Nadi Shodhana, ela é um pouco, vamos dizer, ela está um pouquinho descolada, mas ela está associada ou ao Nadi Shodhana ou ao que vem depois, né, então tem momentos que a gente não tem uma ligação direta, mas como ela está no capítulo do Pranayama, logo após a explicação, ele vai dizer o seguinte, deve-se praticar quatro vezes por dia, né, aurora, meio-dia, no crepúsculo e meia-noite, ou seja, a pessoa vivia só para fazer isso, deve-se fazer, o texto é prescritivo, vinte rodadas, né, até chegar ao número de oitenta e quatro vezes por dia, ou seja, trezentos e vinte rodadas de Nadi Shodhana. Quando chega nesse ponto, depois de um determinado quantidade de meses, que eu não me recordo aqui de cabeça, você está purificado e aí você pode seguir para fazer Pranayama. Isso. Então, veja o que era o Hatha Yoga antigo, né? É, é, e dentro do contexto e nesse caso, sob a supervisão de um guru sempre, né, porque a pessoa tem que estar no ambiente adequado, tem que ter uma alimentação adequada para fazer essas práticas intensas, né, e tem que ter uma pessoa experiente ao lado, não é uma, a gente tem que lembrar que não é a estrutura de ensino de yoga hoje em dia, você vai duas vezes por semana lá no estúdio de yoga, não era isso, né, as pessoas vivendo lado ao lado e uma pessoa experiente acompanhando e dizendo o que fazer, né, então, cada aspecto de, de, de alimentação do lugar de viver, né, do modo de vida do antigo yogi ou yogini, né, faz parte de um todo e você não pode pensar apenas essa prática, né, eu estou falando isso para quem está ouvindo a gente não dizer, ah, então vou seguir a tradição, eu vou fazer esses 320, por dia, né, não, não faça, não faça, não faça, porque pode, pode ser arriscado, né, pode ser arriscado mesmo, é, e essa questão importante que você colocou, né, não existem, não existe atualmente a possibilidade de você praticar no nosso modo de vida, no nosso contexto, o yoga tradicional de forma integral, porque ele exige que você se afaste de, né, de trabalho, de família, de tudo, né, e, então, o que a gente pode fazer é se inspirar em coisas dos textos antigos para entender melhor, né, e, são adaptações, né, no, o curso sobre yoga de patanje, que eu desenvolvi junto com a Flávia, né, a gente, o tempo todo durante o curso vai dizendo isso é realmente parte do yoga de patanje, no sentido de que saiu do yoga sutra e tal outra coisa, eu estou colocando aqui para facilitar, mas não é, né, então, às vezes são coisas de rata yoga, uma outra coisa, eu inventei, eu digo que eu inventei, não vou dizer que saiu, não saiu de uma obra sânscrita que só eu conheço, não, não, então, a gente tem que deixar claro o que realmente pertence àquela tradição e quais as outras coisas que a gente está introduzindo, às vezes, como adaptações e para facilitar a caminhada da pessoa, né, então, esse é o tipo de honestidade intelectual que eu acho que a gente tem que ter ao lidar com yoga e não ficar dizendo, não, o que eu ensino é yoga tradicional, calma, calma. Verdade, é isso mesmo, Roberto, é tão importante essa sua fala, então, pessoal, vocês que estão aí ouvindo o professor Roberto acaba de dizer, né, o que ele desenvolveu, ele diz, isso eu desenvolvi à minha maneira e pode conduzir a um resultado tão bom quanto ou até melhor do que um exercício que às vezes é inviável, a gente percebe que é inviável de ser aplicado para um determinado público num determinado momento da trajetória, então, a gente tem coisas antigas, a gente tem coisas modernas e no hábito de dar aulas, então, um professor desenvolve uma narrativa, um jeito de falar sobre uma coisa, ai, que texto, Marcos, tem isso que você falou sobre a torção deitada, falou, não pode ter lugar nenhum porque torção deitada não é antiga, e muito menos a narrativa não existia, então, isso a gente desenvolve, né, então é importante os alunos entenderem, isso é como o professor falou, honestidade intelectual, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas sabem algumas poucas coisas e saem colocando isso na mesa de uma forma e especialmente sem dar a referência, sem a possibilidade da pessoa checar, então, se eu não dou a possibilidade da pessoa checar, se a pessoa não tem uma atitude investigativa, eu estou difundindo uma coisa que pode ser divulgada para milhares de pessoas posteriormente sem um filtro, né, então, é muitos desses exercícios de meditação que a gente encontra no cenário atual, olha, preste atenção na respiração, conte até três para inspirar, conte até três, praticamente 99% das abordagens de práticas meditativas são inventadas, e não tem nenhum problema, o problema é quando a gente pega uma coisa inventada e quer dar uma antiguidade ou quer dizer que é mágico, esse é o problema, porque se nós, professores, não fizéssemos determinadas adaptações de linguagem e mesmo da instrumentalização de algumas coisas, a gente não conseguiria chegar a alguns resultados, então, a gente precisa fazer, um exemplo simples, a gente estava falando de Nadia Chordana, bom, Nadia Chordana requer a pessoa sentada, normalmente, não se faz Nadia Chordana deitada, então, a pessoa tem que sentar, para sentar já é um problema para muitas pessoas, como é que eu vou perceber o aspecto discreto disso se eu não sento bem, então, tem que adaptar o sentar, aí, se eu pego a rata pradípica, tem pausa com ar, como é que eu vou começar a fazer obstrução seletiva, concentração, respiração, e com pausa com ar ao mesmo tempo, já tira a pausa com ar, adaptação, a pausa com ar pode entrar depois, mas aí, o técnico, o treinador, ele precisa saber o que ele está tirando, o que ele está adaptando, que momento ele vai recolocar isso, vai reposicionar para dar a integridade da técnica quando possível, isso só se consegue através de estudo, só posso adaptar se eu sei o que é o original, ou pelo menos se eu entendo ao máximo o original, adaptar sobre a inovação é ficar só criando de forma compulsiva e sem norte, né, Roberto? Por sinal, nós somos treinadores, né, Roberto? E eu sei que você tem também tido uma voz muito ativa sobre a importância da gente ter um senso crítico sobre a questão dos gurus, né? Então, eu acho que a gente também poderia falar um pouco sobre isso, porque é importante que a pessoa que esteja nos escutando aqui não fique, poxa, parece que esses professores sabem um pouquinho mais, são nossos gurus, por favor, gente, se a gente for, ser chamado de professor já é um grande presente para a gente, né? A gente não precisa ser chamado de guru e tem que ter muito cuidado com essa questão do personagem guru muito mal compreendido aqui. O que você talvez ache que seja um guru dentro da compreensão ocidental, não necessariamente é o que a gente vai encontrar sendo guru dentro da vida original, onde esses personagens, onde esse ser institucionalizado, ele existe. A gente poderia falar um pouquinho sobre isso também, o que você acha, Roberto? Sim, eu acho que é importante porque tem determinadas ficções que circulam e que impedem, inclusive, o exercício crítico por parte dos praticantes. Quer dizer, se você começa a considerar que qualquer instrutor, o seu, a sua instrutora de yoga, é um guru, é uma guruí, então pronto, agora tudo que essa pessoa diz é verdade, é profundo, é perfeito, e você não pode exercer um espírito crítico. Como é que você vai duvidar de uma pessoa perfeita desse tipo? Então, isso é uma coisa que prejudica muito o avanço do praticante quando você idealiza demais o instrutor, a instrutora, ou então quando você sai procurando, nossa, onde que eu vou achar o meu guru ou a minha guruí, porque sem isso não existe yoga. Bom, então, em primeiro lugar, é importante saber que tem tipos de yoga antigos que indicavam a necessidade de um guru e tem tipos que não indicavam a necessidade de um guru. Então, Bhakti-yoga, se você pega a Bhagavad Gita que fala de Bhakti-yoga, fala de Karma-yoga, fala de Gnana-yoga, fala de outros tipos secundários, onde que diz que você precisa de um guru para conduzir você nisso? É claro que lá na Bhagavad Gita a Krishna é um guru para Arjuna. Tá, em nenhum ponto se está dizendo que qualquer outra pessoa deve procurar um guru para praticar yoga. Não, não era necessário. Patanjali, por acaso, no Yoga Sutra diz que você precisa de um guru. Não, ele fala de guru, fala, quando está se referindo a Ishwara, que é um ser divino, não é uma pessoa que está ali cobrando de você uma mensalidade, é um ser divino que tem a sabedoria e que pode ajudar você nessa caminhada espiritual por causa dessa sabedoria. Mas, você não precisa de um guru humano no caso do Yoga de Patanjali. Onde que isso começa a surgir? No Tantra e no Hatha Yoga tradicional. Então, isso já é depois de Cristo. Tantra não é uma coisa lá de 5 mil anos é depois de Cristo que surge, primeiro século da era cristã e do Tantra. Uma das ramificações que vai surgir é o Hatha Yoga tradicional. Nesses dois caminhos, são caminhos, vamos dizer, mais rápidos. É necessário ter uma supervisão para a pessoa não se dar mal. Então, tem riscos. riscos, né? E a pessoa precisa de uma supervisão. Mas, novamente, eu já vi muita gente aí no Brasil porque, nossa, eu preciso de um guru tântrico. E veio um indiano aí que é um guru tântrico e vai dar um workshop e tal, então, vou fazer uma iniciação com esse guru tântrico. Novamente, é fantasia, gente. Você está fantasiando e está querendo uma bengala para se apoiar e não é isso que é yoga, não é isso que é desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual e yoga é suor. Você tem que trabalhar, você tem que fazer práticas, você tem que caminhar, tem que ter paciência porque a coisa é lenta também e não é sair procurando um guru e ele vai fazer assim, estalar os dedos e de repente você atinge a libertação, não é isso. Então, tem tanta, tanta ilusão com relação a isso e você, Marco, já contou que no seu curso de formação de yoga você começa trabalhando um pouco isso com seus alunos, chamando a atenção das pessoas para os falsos gurus, inclusive, e tem um dos filmes que você recomenda para os seus alunos que eu gosto muito que é aquele com o Marê porque trata uma coisa extremamente séria mas tem também umas partes engraçadas que transmite bem a mensagem para quem não conhece esse filme é um documentário entre aspas, é uma obra de ficção, mas de um descendente de indianos que nasceu nos Estados Unidos e que resolve criar o personagem que é o grande mestre Kumari e aí ele estuda práticas de yoga com duas professoras norte-americanas e tal mas depois ele adquire uma aparência a barba comprida manto esse negócio todo e todo mundo cai aos pés dele porque é um grande mestre indiano um guru esse negócio todo e o filme mostra como as pessoas se iludem querem se iludir e estão à procura dessa ilusão e depois se dão muito mal acho que esse é um ponto importante muito importante e isso pode pode mudar a vida de pessoas pode subtrair um grande tempo de vida de muitas pessoas pode criar problemas psicológicos pode gerar episódios e situações de abuso moral abuso sexual violência e coisas que muitas vezes são irreparáveis numa vida às vezes ou que dão muito trabalho pra gente passar por cima disso então tendo ido tantas vezes à Índia conhecido tantos achos e tantos gurus discretos que a gente nunca escuta sobre eles então o que a gente percebe a maneira como o hindu se relaciona com o seu guru local que não é o guru pop não é o guru que está num trono de ouro não é o guru que diz pra você que você tem que pagar mil e quinhentos reais no curso de dois dias pra dar aos pobres não é exatamente esse tipo de abordagem que a gente vê que é uma abordagem totalmente é até é é é é muito engraçado até isso lá em algumas cidades da Índia como Rishikesh por exemplo a gente tem agora guru da Suíça guru australiano guru é o pessoal local que nasceu ali naquele lugar e às vezes quando a gente vai pergunta pra eles olha o que você acha desse fenômeno assim e às vezes são muito diretos olha pra gente que vende aqui coisas no comércio tem ajudado muita gente né mas dá uma risada então ele diz assim bom ele sabe do que é o guru ele sabe como é que faz pra chegar naquele ashram e falar com aquele guru sabe o tempo que ele vai ficar com aquele guru o guru ele tem várias etapas de aproximação desse tipo desse tipo de personagem eles tem naturezas muito diferentes eles são muito mais severos mais secos normalmente isso é tido como uma coisa boa eles não são tão romantizados eles te dão um abraço levam você pra sua casa pra vocês é tudo muito diferente sabe e isso é que tem gerado praticamente 100% desses gurus pops que a gente acompanhou nos últimos 30, 40, 50 praticamente todos deram problemas e prejuízos a muitas pessoas isso é fato e quem quiser contestar basta observar a história e os desdobramentos as ações judiciais em torno desses personagens a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não se entregar agora o Roberto falou uma coisa interessante você falou uma coisa interessante às vezes a gente fica provocando criando espaço pra esse tipo de provocação eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que vem acontecendo tem professores que ensinam determinados conteúdos do que a gente hoje pode conhecer como Vedanta que dizem pros seus alunos nesse contexto você não pode ler uma Upanishada e eu fico me perguntando se eu não posso ler uma Upanishada por que Swami Shivananda publicou centenas de dezenas de Upanishadas por que traduziu em tantas línguas por que traduziu pro português se eu se eu não posso ler uma Upanishada por que um mestre Vedantino conceituado publicou então por que por que tantos professores indianos publicaram Upanishadas comentaram Upanishadas se eu não posso ler então é óbvio que orientadores que falam dessa forma e criam esse receio eles querem continuar com a priorização da fala que aquele aluno só escute eles só que a gente tá em 2024 e gurus brasileiros que se comportam dessa forma geralmente não fazem um serviço tão saudável a experiência vem mostrando isso eu tô falando por base em fatos a gente vê muitos eventos que já aconteceram no Brasil e no mundo com prejuízos muito grandes prejuízos enormes pra vida das pessoas outro filme muito importante você que tá assistindo o nosso bate-papo aqui então além do Kumaré assistam por favor Holy Hell e mostra uma cena muito triste uma pessoa que acreditou num falso guru americano voltar pra casa depois de 25 anos e perceber que aquela família já tá praticamente envelhecida que um dos pais já morreu e ele passou 25 anos limitado perdido deixando de conviver com a sua própria família acreditando num falso guru então muita atenção com isso isso é uma coisa gravíssima que a gente tem que realmente ser muito direto gostaria de ser um pouco diplomático político aqui é uma fala pública mas vou ser muito assertivo muito cuidado com essa história de guru eles não nasceram na nossa cultura é muito complicado lidar com isso dentro do nosso país dentro da cultura ocidental muito complicado eu mesmo muita atenção com isso esse é um tema muito importante eu acho que em outras ocasiões a gente pode insistir um pouco mais nisso a gente tem poderia conversar duas horas sobre isso é um tema realmente importante então por enquanto fica um alerta não fique caçando gurus se entregando a gurus de corpo e alma literalmente como algumas pessoas fazem o professor Marcos se referiu a abusos sexuais é uma coisa que acontece muito tanto na Índia quanto aqui no Brasil por causa das pessoas idealizarem os instrutores os professores e os supostos mestres então tudo que eles querem é sagrado e deve ser feito então muito cuidado com isso e mesmo coisas mais simples como a escravização de mão de obra e aí não precisa nem considerar a pessoa como um guru mas número imenso de instrutores e instrutoras de yoga pede que os estudantes façam serviços gratuitos chamam isso de karma yoga para dar um nome bonito você está praticando yoga está fazendo karma yoga etc e estão na verdade utilizando um trabalho escravo uma pessoa que não é remunerada e que está fazendo serviços de todo tipo os gurus adoram isso também mas não só os gurus é verdade é verdade mesmo é como as pessoas têm dificuldade de checar hoje em dia se uma pessoa vai à Índia isso às vezes serve como como um diferencial as pessoas não tem como investigar mas foi para onde e qual a qualidade desse lugar onde ficou com quem estudou quanto tempo ficou porque eu posso estar na Índia num local chamado Gurgaon que é ali perto do aeroporto onde é um lugar de alto grau de tecnologia um lugar é um centro nebulo é uma mini Wall Street dentro da Índia eu posso ficar um mês e eu lá estava onde? em Gurgaon mas fui para a Índia então eu fui para onde? para estudar com quem? quanto tempo? é importante que o estudante faça essas perguntas também para não se impressionar só com o status de ter ido na Índia eu já fui mais de 20 vezes a Índia e muitas vezes Roberto por levar grupos às vezes eu ficava ali no roteiro condicionado então olha uma coisa que eu já fiz Delhi, Agra, Richcaste alguma cidade e fiz a mesma coisa aquela viagem foi uma viagem de mais de trabalho mas conta mais uma vez já fui 13 vezes 14 vezes nossa esse cara parece que é muito experiente mas pode ser que em uma dessas idas eu fiz a mesma coisa e trabalhei no âmbito mais do mais digamos da operacionalização de uma experiência para as pessoas e não fiz nada para mim nem acrescentei nada no meu conhecimento então isso às vezes pode impressionar as pessoas e é o nosso dever por honestidade intelectual mesmo dizer olha gente não se impressionem muitas vezes fui para fazer isso fui para fazer aquilo é importante que a gente tenha esse papo sincero com os alunos porque eles vão dar muito eles vão respeitar a gente por isso o que vai dizer ah não mas eu achei que vocês eram gurus bom esse talvez tenha que encontrar outros caminhos mas pelo menos a gente fica com a nossa consciência leve fica com o nosso senso social preservado em compromisso e a gente fica com a nossa consciência tranquila realmente no meu curso de formação nas primeiras duas horas eu já deixo bem claro que eles não serão gurus ao se formarem e que eu não sou guru deles também nós podemos ser bom instrutor a gente pode ter o papel de ser um bom instrutor inclusive de um instrutor que pode dar esse upgrade também que pode fazer você intensificar as suas práticas por exemplo professor Roberto você faz retiros eu também voltei agora a fazer retiros eu fiz por muito tempo longe daqui hoje eu faço também na minha casa como você também tem um espaço para isso também então a gente sabe que quando começa um retiro a gente vê a forma como uma pessoa acorda a dificuldade que a pessoa está tendo ao sentar um tipo de tendência ao se alimentar que pode ajudar ou não então tudo isso que a gente possa conversar que a gente pode conversar com uma pessoa pode fazer diferença mas a observação desses detalhes ela passa pelo âmbito técnico da experiência de quem simplesmente já fez um pouquinho mais e não necessariamente vai nos colocar num status de gurus e é importante que a gente explique isso também é isso no no site que a Flávia criou e que depois eu comecei a participar no Sri Yoga Devi a gente tem uma página que a gente fala dos nossos princípios uma das coisas que a gente coloca lá por escrito em público é que nós não somos gurus e não temos gurus para ninguém começar a inventar coisa inventaram muita coisa a meu respeito sem minha autorização uma coisa constrangedora que aconteceu numa certa ocasião não vou contar aqui os detalhes mas é muito chato quando começam a inventar coisas a seu respeito e começar esse processo de santificação ou deificação até da pessoa então a gente tem que se colocar no papel que nós temos realmente de instrutores com uma experiência que podem ajudar as pessoas na sua caminhada exatamente então temos os instrutores que estão no estágio um pouco mais inicial uma pessoa que acaba de fazer uma formação há pouco tempo tem um ano de experiência ótimo um instrutor e você pode ter um instrutor com 20 anos de experiência que pode talvez entregar um pouco mais porque o tempo permite essa entrega ele vai entregar um pouco mais ele vai fazer a diferença mesmo assim pode ser considerado também um instrutor isso é muito saudável tanto para a pessoa né e quanto também para o próprio instrutor porque imagine quantos também não assumiram esse papel de mestre talvez hoje depois de tantos anos possam ter se arrependido pô eu fiz esse papelão né porque de alguma maneira acaba sendo uma coisa muito fantasiosa na maioria na maioria dos casos na grande maioria dos casos né então isso é bem saudável para quem instrui também né porque imagina se um dia uma pessoa chega aqui na minha casa e vê que eu estou numa obra a obra é uma coisa que estressa muito as pessoas né e de repente a pessoa me vê ali numa obra estressado falando de uma forma um pouco mais firme com uma pessoa que está fazendo uma coisa que eu não gostei olha que decepção olha o Marcos como ele perdeu o controle né mas se eu nunca disse que não poderia perder o controle né por mais né se eu nunca disse isso eu fico tranquilo poxa perdi o controle mas eu acerto mais do que erro mas eu posso perder o controle mas quando a gente estimula né uma fantasia as decepções são grandes também as frustrações são grandes também então a gente fica mais preservado quando a gente não não se coloca dessa forma também né é bom Marcos acho que a gente já bateu um bom papo hoje a gente podia encerrar por aqui e guardar coisas para uma próxima conversa vamos vamos sim vamos guardar para a próxima conversa queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aí esse conteúdo agradecer ao professor Roberto pela partilha aqui pela pelo bate-papo sempre tão legal e espero ver vocês na próxima reunião da gente é agradeço muito ao professor Marcos e a todos vocês que estão assistindo né e se vocês gostarem ajudem a difundir essas conversas porque acho que elas podem ser úteis para bastante gente também né obrigado gente obrigado até mais a todos a todos Obrigado.